Três estados têm mais gente com Bolsa Família do que empregados. Olha que loucura isso. E olha por que isso aqui é interessante. Quando você tem mais pessoas no seu estado que recebem Bolsa Família do que pessoas com carteira assinada, trabalhando... Tem dois pontos disso, a gente vai chegar nos dois. Quando você tem mais pessoas recebendo auxílio do governo e menos pessoas trabalhando, você pode utilizar a Bolsa Família ou esses benefícios do estado como algum terrorismo. Então você pode usar isso como um terrorismo. Você pode chegar assim e falar Bolsonaro vai cancelar a Bolsa Família. Essa fake news, acho que todo mundo escutou. Todo mundo escutou que o Bolsonaro ia cancelar a Bolsa Família. Teve uma outra notícia que não foi fake news. que foi a questão de que o Bolsonaro cancelou o Minha Casa Minha Vida. Vocês viram isso? Isso é verdade. O Bolsonaro cancelou o Minha Casa Minha Vida. Mas na verdade ele só trocou o nome. Ele trocou o nome para Minha Casa Amarela. E agora, uma das coisas que os youtubers coloridinhos estão falando do governo do ex-condenado, do ex-presidiário aí, o pessoal está falando assim, olha, o Lula voltou com Minha Casa Minha Vida. Não, o Lula... E a semântica, na verdade, ela está correta, né? A semântica está correta. Mas o fato em si não está correto. O Bolsonaro pegou Minha Casa Minha Vida e mudou o nome para Minha Casa Amarela. Com exatamente as mesmas merdas. Com exatamente o mesmo benefício do Minha Casa Minha Vida. Onde o pobre agora pode comprar uma casa pagando de três a quatro vezes mais para subsidiar os quarenta e poucos por cento de pessoas que pegam Minha Casa Minha Vida e ficam inadimplentes. Então, o Minha Casa Minha Vida, já tem um monte de vídeos aqui no canal onde eu falei sobre isso, o Minha Casa Minha Vida foi um programa onde nada mais nada menos que deu a oportunidade do pobre pagar três vezes mais caro no imóvel. O Bolsonaro, então, pegou esse programa que, para mim, o Minha Casa Minha Vida foi um dos programas mais destruidores e mais criadores de pobre na história do Brasil. Para mim, é o Minha Casa Minha Vida. Foi a pior coisa que já foi feita dentro do Brasil, acho que depois da criação da CLT. Por quê? Porque ele triplicou o preço da casa para os pobres poderem comprar casas também pagando três vezes mais caro. Mas a questão é, o Bolsonaro pegou, tirou Minha Casa Minha Vida e trocou de nome para Minha Casa Verde Amarela. E agora o Lula pegou o Minha Casa Verde Amarela e trocou de nome para Minha Casa Minha Vida de novo. Daí você fala, voltou o Minha Casa Minha Vida. Mas é o mesmo programa, não mudou nada, os benefícios são os meses, é toda a mesma merda e o pobre continua pagando muito mais caro por um terreno do que era 15 anos atrás do que agora. Não só por questão de inflação, mas por questão do Estado dar benefícios financeiros para pessoas que não têm condições de pagar o Minha Casa Minha Vida. Tanto que 40% das pessoas que estão no Minha Casa Minha Vida hoje estão inadimplentes. E quem paga quando o Estado imprime dinheiro para dar para a pobre ou para qualquer pessoa? Quando o Estado imprime dinheiro para dar para pessoas que não pagam, depois deles ficam reclamando que o juros está alto. Eles reclamam que o juros está alto. Os juros no Brasil eram para estar 70%, irmão. Para pessoas que não têm condições de pegar dinheiro emprestado, não peguem. Entendeu? É por isso que os juros do cartão de crédito é 600%, cara. Entendeu? Já para a galera não estourar. Entendeu? Mas eu achei interessante isso porque foi comentado que tem alguns estados no Brasil. Essas regiões em cor de laranja são regiões onde tem mais pessoas ganhando auxílios do governo do que pessoas com carteira assinada. Por um lado, por um lado, eu vejo isso como algo bom. Eu vi algumas pessoas falando, não, esses são os estados parasitários. Porque nós do Rio... Eu já escutei isso aqui no Rio Grande do Sul muitas vezes. porque nós sustentamos o Nordeste. Eu já escutei isso várias vezes. Eu falei, cara, eu não concordo com isso. Mas vamos lá. Eu vejo o quê? Eu vejo que tem muita gente recebendo auxílio nesses estados. É um fato. Tem os números aqui. Temos aqui os estados, beneficiário do Bolsa Família é 1,2 milhão e empregos carteira assinada 5,8. Então, nós temos 2,16 pessoas recebendo auxílio do que trabalhando. Uma porcentagem, não, né? Como é que seria isso? Uma fatoração... Sei lá como é o nome. Mas é que... Piauí, isso. 600 e poucas mil pessoas com Bolsa Família e 300 mil pessoas com carteira assinada. Então, nós temos esses estados em laranja que são esses que estão pintadinhos em laranja onde tem mais pessoas recebendo auxílios do que pessoas com carteira assinada. Lembra daquela questão que eu falei para vocês? Para o estado você só é um membro válido para a sociedade quando você produz mais do que consome. Quando você consome mais do que você produz você passa a ser um problema. Um problema no primeiro período você não é um problema. Porque nesse primeiro período você está preso num curral eleitoral num curral intelectual e eles podem utilizar o Bolsa Família ou utilizar essas medidas assistenciais como uma massa de manobra. Eles podem falar Bolsonaro vai cancelar a Bolsa Família Bolsonaro vai tirar do benefício. E aí a gente tem isso aqui são fatos são números. Isso aqui não é ideologia não é Lula não é PT não é Bolsonaro isso são fatos isso aqui é um número números são fatos galera ponto. e tem os estados onde pessoas tem menos eu já vou comentar de Santa Catarina tem uma coisa bem interessante sobre Santa Catarina mas a gente tem uma outra notícia aqui que diz ministro diz que 1.4 milhões de famílias foram excluídas do Bolsa Família veja irregularidades encontradas. Então o Bolsonaro era obrigado a dar a Bolsa Família para todo mundo auxílio Brasil para todo mundo dá um jeito dá teus pulos imprime dinheiro gera inflação se foda e agora que veio o governo do amor o governo da paz da alegria o governo que gosta de ter ditadores genocidas e narcotraficantes narcoditadores narcotraficantes aqui no Brasil agora que nós temos aqui o governinho do narcotráfico o governinho do amor aí está tranquilo aí está tranquilo tiraram 1.4 milhões de pessoas esse aqui era bandido era 1.4 milhão de bandidos que recebiam o Bolsa Família me desculpa se eu já vi alguns cortezinhos no YouTube de pessoas chorando falando que perderam benefícios e tal o Jorge Nascimento comentou o Jorge Nascimento é de uma região mais ao norte do Brasil e ele falou bah cara teve um parente meu que ganhava o Bolsa Família que saiu do plano do Bolsa Família e o cara está desesperado a família do cara está desesperado porque eles não sabem o que fazer daí ele falou eu sei o que eles tem que fazer faz o L faz o L faz o L faz o L que paz irmão está com fome ah você está com fome está com fome na barriga ai que pena faz o L filho da puta filho da puta do caralho faz o L arrombado faz o L que passa pega o pratinho de comida ali pega o pratinho de comida segura na mão assim mete o L vai aparecer picanha a broba a broba vai aparecer uma broba uma picanha uma broba entendeu faz todo mundo produzir todo mundo poder comprar ninguém vai ficar sem fome faz o L filho da puta simples assim pra mim é isso faz o L até o L faz o L o L faz so ela